E Almeida vai tentar pegar Foite, Foite freia, Almeida segue na frente. Quero buscar Kepler que está fora da corrida, pero siga em terceiro lugar. Mais duas voltas e Almeida passa a Kepler. E aqui, Santos e Sousa de Luca Passareto, que vai ser Santos para passar Sousa desta vez. Momento de muita tensión e o toque, Sousa bate em Santos, Santos vai para o muro. Pero sigue, é batido com motor em muro. Mas sigue andando, por enquanto, por enquanto. Que tensión, fica dramático al final de prueba. E agora Sousa bate muito mais forte em Dias. Ele não escolhe adversários, todos em pista são seus inimigos. Mira a manobra. Dias. E se é um duplo twist carpado. E volta com as quatro rodas em chão. E Almeida quase recebe o choque aqui de Sousa. Dias mio. Almeida pode subir até a segunda posição e assim. Mira o replay. Ai, 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 quase bate. Quase bate. Caramba. Pero é rodado. Almeida rodou. 360. Mas segue na prova. E Dias. E Dias. Dias está parado. Acá vem Santos. Desde o dia de Dias. Se queda com Sousa. Batendo muro, não consegue bater em Sousa. E é a última volta. Não? Está próximo? Não, mas... Está próximo, está próximo. Sigue vivo Santos em primeiro lugar. Firme e forte. É uma prova de endurance. Prova de sobrevivência. Prova de resistência. É o Wacky Race. É 2010. Sousa. Não consegue tirar Santos. Vem Santos. Abre mais uma volta. Dias parado em box para reparar. Sofreram muito. Encanto Sousa. Sigue na prova. Depois de tantas batidas. Mira seu coche. Parece um carro de Mad Max. E agora para o Roda da Santos. Roda. Vai ter batido em Santos. Vai ter batido em Sousa. E Santos vejia. Santos indo para a vitória. Santos não perde mais. Vai ter batido. Vai ter batido. Ganha a carrera. Vem com a Rui. quase que foi tudo a perder, com uma batida em sua frente, mas desliga a Santos, e segue para a vitória, parecido com Dias, na prova anterior, Santos é o primeiro, Dias segundo, mesmo parado em Pit, Almeida terceiro, quarto Camargo, quinto Ketner, no quarto de Luka, quinto Ketner, sexto Camargo, depois não consigo ver aqui os números, e depois Sosa, e por último Pio, sim, se pode vir direto, e agora sim vai ter Sosa, e a Matos está realizada no final de prova, uma aceleração, bandidas, acrobacias, outro grupo triste Carpado, Hace um mil set, mil e oitenta dias, está tirando, 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 e nos vamos quedando para cá, a seguir, sim, nas próximos capítulos, é a prova de Peitona Babs! E aí E aí E aí E aí E aí